Copacabana também, se você for comparar, também coloquei no Google Trends, tem uma procura enorme. Muita gente também enxerga o Brasil com a palavra Copacabana. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, se puder mandar já um like. Se não, se quiser deixar para o final da resenha também, para ver se gosta ou não gosta, está tranquilo. Mas acompanha a gente aí. Temos também alguns links aqui na descrição, começando pelo link da BetSat, que é a nossa parceira aqui no canal, que faz a maioria das resenhas acontecer. Então é o primeiro link na descrição para você que quer fazer uma fezinha, ganhar um dinheiro. O BetSat é a nossa parceira aqui do canal. Eles têm as melhores promoções, depósitos sem rolover, tem 100% de bônus para primeiro depósito até R$1.700, então vale a pena. Cara, eles têm promoções muito legais, então eu recomendo. O Carlos Antônio falou aqui o seguinte, o turismo é um fator fundamental para a geração de serviços, empregos e rendas. E ele perguntou quais são os bairros mais procurados pelos turistas para o final de semana no Show da Madonna. O que você tem? Copacabana, 100% de ocupação na rede hoteleira. 100% de Copacabana, legal. Nesse final de semana, né? Sim, sim. Depois Ipanema Leblon, que também tem ali características similares à Copacabana. Tem muitos hotéis ali na faixa, na orla, né? Para a proximidade, né? E aí depois entra os outros bairros da cidade que tem menos hotéis, Mas, por exemplo, Botafogo, Flamengo também é um núcleo interessante de rede hoteleira. Aí você entra em Lagoa, você não tem muita coisa, Gávea não tem, Jardim Botânico. Mas, principalmente, quando a gente está falando de ocupação de rede hoteleira, você tem um cinturão ali que vai do Leme, Leme, Copacabana, E aí depois Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado também. São Conrado também é um poço. E aí você entra fora da Zona Sul, tem barra e recreio. São os destinos mais procurados. Obviamente também tem o centro da cidade que tem uma rede hoteleira muito pujante ali, muito interessante. Mas para o show da Madonna, 100%, Copacabana. Copacabana também, se você for comparar, e também coloquei no Google Trends, tem uma procura enorme. Muita gente também enxerga o Brasil com a palavra Copacabana. Sim, sim. E aí ontem eu estava vendo um clipe antigo do Black Eyed Peas. Aham. Qual é aquela música? Hey baby nananana. Não sei. Enfim, a música antiga do... Mas eu sei qual é, só não... Don't Lie, Don't Lie é o nome da música. Eu estava vendo um clipe ontem que me deu vontade de ouvir. O clipe é gravado no Rio de Janeiro. Sim. É um clipe de 15 anos atrás. E aí eu fiquei pensando, cara, novamente, eu se fosse o prefeito da cidade, daria dinheiro para o Black Eyed Peas fazer essa gravação. A gente precisa disso. Precisa dos artistas globais vindo para o Rio para gravar. Porque quando o Bruno Mars faz aquele clipe, Come to Brazil. Bruno, come to Brazil. Ele vem ao Rio de Janeiro. Aí, novamente, ele fala Brasil, mas vem ao Rio de Janeiro gravar. E o mundo todo está vendo isso. Então, o Bruno Mars vai para a praia de Ipanema, tira uma foto, faz o clipe ali. O mundo todo está falando assim, caraca, onde é que esse destino turístico maravilhoso? Então, assim, é papel, sim, do governo incentivar ter políticas públicas voltadas para esse segmento. Porque isso, no final das contas, você está incentivando o turismo, você está fazendo propaganda da cidade. E outros governos no mundo fazem isso. Eles incentivam. Tanto que quando você vai a aeroportos, você sempre tem lá. Eu fui no Web Summit, que teve há três semanas atrás, e tinha um stand da Áustria. Venha trabalhar na Áustria. Venha morar na Áustria. Os governos mundiais fazem isso. É um tipo de política pública que realmente funciona. Você divulgar o seu destino turístico, ou o destino de trabalho. E aqui no Rio, é interessante que depois da pandemia, com o avanço da tecnologia e com o home office, o Rio também virou um destino dos nômades digitais. São as pessoas que trabalham home office, ou seja, o cara pode estar trabalhando para a Indonésia, para os Estados Unidos, mas está de frente para a Praia de Ipanema. Então, assim, quem não quer? É quem não quer. Então, é um tema que a gente precisa parar de ter um pouco essa síndrome de vira-lata, de achar que o governo só tem que olhar para saúde, educação e segurança. Sim, mas para isso você tem que criar essa rede. E envolve muito mais do que saúde, segurança e educação. Existem muitos outros temas importantes também para a cidade, porque no turismo você consegue arrecadar dinheiro para investir aonde? Em saúde, segurança e educação. Então, é isso. É, eu acho que movimenta toda a economia, e aí você tem dinheiro para poder, enfim, investir em outras frentes. A gente tem aí grandes eventos ao longo do ano, tipo o Carnaval, como você falou, tem o Réveillon. E se tivesse um ou dois shows desse por ano, acho que melhoraria ainda mais a arrecadação da Prefeitura do Rio de Janeiro. O segundo link na descrição, o curso do Peter. O curso do Peter Jordan, o YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar um dinheiro no YouTube aparecendo ou não, o Peter Jordan, para quem não conhece, é um YouTuber que tem, só no canal principal dele, mais de 13 milhões de inscritos, e tem outros canais com milhões, tem mais de 60 canais, milhões e milhões de inscritos, e o cara faz dinheiro real no YouTube, não tem esse negócio do curso para vender, curso e tal, não sei o que, é um curso de verdade, vale a pena. E vocês têm sete dias para ver o curso, se não gostarem, vocês podem pedir o dinheiro de volta. Então, eu recomendo, vale a pena. O terceiro link na descrição é a camisa do Flamengo, que está em promoção no Mercado Livre, camisa oficial, original, por R$150, é mais barato do que aquela tailandesa, que eu sei que vocês gostam de comprar. Mas, de qualquer jeito, vamos dizer que você não queira comprar a camisa do Flamengo, tudo que você quiser comprar, absolutamente tudo, a gente comprou uns copos Stanley, que vão chegar aqui personalizados esse final de semana. Tudo tem lá no Mercado Livre, e você pode usar esse link, que está aqui, que é o terceiro link na descrição, e, obviamente, vocês vão ter acesso a todos os benefícios.